Fala galera, beleza? Meu nome é Jair Suete e hoje o assunto não é tão, assim, legal, não. Eu gosto muito de falar de futebol, mas isso aqui tem a ver com futebol, mas envolve política o quê? Jogadores do Brasil que estão lá na Ucrânia. Atualização de posições e tudo, a notícia mais atualizada. Como todos sabem, e não é novidade pra ninguém, a Ucrânia passou por um ataque da Rússia. Tá passando por um ataque da Rússia e tudo. E nos últimos dias, né, a gente já faz três dias já, e jogadores que jogam no Brasil jogam lá na Ucrânia. Parece que são coisa de 30 jogadores que vêm jogando na Ucrânia. É uma situação triste, né galera? Antes daí eu gostaria de pedir, curte, comente, compartilhe. Eu tô comendo esse vídeo aqui, que é uma situação um tanto quanto desesperadora, porque ninguém planeja estar num... Você tá lá realizando seu sonho, jogando bola e acontece de um outro país invadir o país que você tá, entendeu? É uma situação, tipo assim, que há 80 anos não acontece. Eu vou deixar links também de pessoas mais qualificadas explicando toda essa situação da Ucrânia. Eu vou deixar do professor Roque e do vídeo do Casimiro. É, eu vou deixar aqui no card aqui. O que acontece? Aí, os jogadores, porque o Shakhtar Donetsk é considerado um time, assim, meio que brasileiro, né? Que tem três jogadores brasileiros num time de fora. Então, são muitos jogadores e muitos conhecidos como o Pedrinho, o David Nery. Eu vou ler a lista, vou postar a matéria aqui e vou ler a lista pra vocês. Confira a lista, ó. Os jogadores... Aqui o vídeo, né, dos jogadores. Como a gente pode ver, faz três dias, né? O Arthur Quesada trouxe no Twitter dele. E os jogadores são do Shakhtar Donetsk, Júnior Moraes, 34 anos. Fernando, Pedrinho, TT, David Nery, que tava no... Porra, o David Nery tava no... Tava lá no Ajax, foi logo vendido. Pedrinho tava no Benfica, foi vendido agora. Agora, esses jogadores vão ter que... Tipo assim, o time do Shakhtar vai continuar existindo. Vai continuar existindo. Mas vai ter que ver como que vai fazer. Eu acredito que vai rolar pra esses jogadores manterem o nível. Esses jogadores devem, né? Deve, assim... Ó, isso aqui é uma opinião, não é informação. Como esse canal aqui é opinativo, eu sou torcedor. Eu imagino que deve rolar um acordo, né? Pra esses jogadores jogarem no futebol brasileiro. Deve rolar por enquanto. Assim, a situação, né? Tipo assim, a situação é... É a retirada desde lá. Parece que a Embaixada Brasileira conseguiu... É... Até que enfim, né? Porra, puta que pariu. Conseguiu um trem pra tirar eles. Mas eu tava vendo, tem um vídeo que a movimentação deles até esse trem tava prejudicada. Alguns jogadores... Um jogador específico... É... Aqui no... Em meia tensão, Alan Patrick, do Shakhtar, consegue voltar ao Brasil. Ele tava fazendo exames porque tava lesionado... É... Ele tava fazendo exames lá na Alemanha. É importante isso, né? Que ele tava fazendo aí. Viu que a guerra estourou, voltou pro Brasil. E... Uma situação... Assim, agora... Tem uma situação tensa. Um jogador que se naturalizou... É... Ucraniano... Vai ter que ser recrutado, né? E vai ter que jogar. Né? O jogador... O nome do jogador é Júnior Moraes. Ele se naturalizou é ucraniano. E está abrigado no hotel Iqiev. Ele atuou como atacante do Shakhtar Donetsk e da seleção ucraniana. Então... Ele já joga já pela seleção ucraniana. O jogador brasileiro Júnior Moraes naturalizado... Então, gente, ó... O que acontece? Aqui tem um vídeo deles falando, né? Tomara que eles consigam sair dessa situação toda, né? Eu imagino. A situação desse jogador é o seguinte. Às vezes ele recebeu o convite... Ah, você joga tão bem. Assim, você não queria jogar na seleção do país. Aí o jogador, pra realizar o sonho de jogar na seleção... E não tendo oportunidade na seleção que ele joga... Ele vai e se naturaliza pra jogar. Ou consegue dupla cidadania, né? Que o caso dele foi naturalização pra poder jogar na seleção ucraniana. Como ele defende as cores da Ucrânia no futebol... Ele vai agora, né? É uma situação muito complicada. Muito complexa. Eu nem me atrevo a tentar explicar pra vocês. Assim, se fosse programação, eu conseguiria explicar pra vocês. Mas como é uma situação geopolítica, né? Porque nenhum dos lados... Se você... Ah, o lado herói... Você tem que tentar entender a situação geral que é complexa. Essa situação é uma situação terrível, 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 terrível. Poderia ter sido decidido em diálogos, com diálogos, das subpotências. Porque o cara vai lá e faz isso e acaba, literalmente, com o sonho dos jogadores. Eu torço pra que eles consigam vir pro Brasil, vir logo. Teve jogador que foi andando lá, 600 quilômetros, apareceu ontem no jornal. É uma situação difícil, né? E segundo as notícias, a Rússia vem recebendo sanções internacionais dos outros países. Vamos ver a situação aí. É uma situação que não tem como você... Assim, a pessoa que tenta prever o que vai acontecer é complexo. Particularmente, eu oro a Deus pra que esses jogadores consigam, sim, sair do país e consigam voltar pro Brasil, né? Falando da situação dos jogadores, é isso. Eu acredito que vai haver uma conversa do Shakhtar com o time brasileiro pra continuar fazendo. Tipo assim, vamos ver. Tomara que o futuro seja melhor do que alguns análises que estão falando. Mas eu tenho fé, tenho esperança de Deus que vai ser. Tomara a Deus que eles consigam voltar pro Brasil e consiga resolver a situação. Então é isso, ó. A lista de jogadores tá aqui. Se você quiser, pausa o vídeo e vai. Ou vai na história de dinheiro e confere a lista de jogadores porque é muito grande pra ler. É isso aí. No mais, muito obrigado pra gente e vocês. Um forte abraço. Tudo de bom. E vamos ficar atentos aí nessa situação de guerra, né? Infelizmente, é uma situação que depois de uma pandemia, cara, viver essa situação aí é complexo, velho. É muito complicado pro mundo. Por mais que seja na Ucrânia, isso respinga na gente, cara. Então a gente tem que tá atento aos olhos do mundo. Atento a isso aí. Tomara que não escale pra... Não escale essa situação toda. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Curte aí, comente e compartilhe. Falouço.